Se você tem batata doce em casa, faça essa receita fácil e deliciosa. Em uma panela, coloco 3 unidades de batata doce e água suficiente para cobri-las. Vou tampar e deixar as batatas cozinharem até ficarem macias. Enquanto isso, em uma frigideira, coloco um fio de azeite e uma cebola picada. Após fritar a cebola, adiciono 500 gramas de carne moída e mexo até começar a soltar água. Tempere com uma colher de chá de sal Uma colher de chá de páprica Uma colher de chá de pimenta do reino E uma colher de chá de alho picado Misturo até que a água evapore completamente. E o abraço especial de hoje vai para Camila Fagundes da Silva, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Que bom que está gostando das nossas receitas. Vou reservar essa carne. Em seguida, amasso muito bem as batatas doces que cozinhamos. Agora, em uma panela, adiciono 2 colheres de sopa de margarina. Assim que derreter, acrescento a batata doce amassada. Adiciono 150 ml de leite e misturo tudo muito bem. Coloco metade desse purê em uma tigela. No purê, coloco 200 ml de molho de tomate. E também acrescento a carne moída que preparamos. Por fim, faço outra camada com o restante do purê. Coloco o queijo mussarela por cima. Levo este prato ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E nossa receita está pronta. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixe a palavra batata. Para assim saber que assistiu o vídeo até o final. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.